Fala Squad, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Galerinha, chegou aí a nova arma Royale aí, pessoal, M4A1 FFCS 2020, pessoal aí, né, do FFCS aí, 2020. Desconto aí no primeiro giro, só no dia 23 aí, claro que não é só no dia 23, que é só nesse dia, mas vai ter um período que ela vai ficar aí, galerinha. Essa arma é muito bacana, o primeiro giro é 35 diamantes e 10 giros 350. Será que tá fácil, galerinha? Eu tô tentando, vou tentar gravar aqui e ver se rende o vídeo, né, se eu conseguir, eu já posto esse vídeo. Então, pessoal, já peço pra você logo deixar o seu like se eu gostei, se inscreva no canal e pra você ir pras novas notificações. Galerinha, você pode ver aqui que eu tenho 27 tickets aí, galera, e também aqui eu vou ver já, tem armas aqui muito bacanas aqui que você pode ganhar também. Tem até granada aqui, galerinha, olha só, muito bacana. Isso aqui é o quê? Fuzão, tesoura, e muita coisa legal, pessoal. Sem mais enrolação, vamos lá ver aqui se a gente já consegue 10 giros, a gente já consegue já pegar, será? Vamos ver aí, não. Nós ganhamos aí granada aí que já tem fragmentos, ok. Vamos abrir essas caixas aqui pra ver se a gente pega alguma coisinha a mais. Ganhamos mais um ticket, mais um ticket aí, galerinha. Vou apertar aqui, vamos ver. Olha aí, consegui algumas coisinhas, né? Agora vou o quê? Apertar aqui, pronto, consegui aí 10 tickets. Bora ver se agora vem aí na última, né, pessoal? Vamos ver. Olha só, muito bacana, galerinha, olha só. Vamos lá, galerinha, eu vou aumentar aqui no primeiro giro aqui no diamante. Vamos ver se eu já consigo. Já ganhei uma arma aí, né? Só tô aumentando o look aqui do negócio. Deixa eu ver aqui agora. Nada, 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 nada. Então, galerinha, eu vou tentar os 10 giros aqui. Vamos ver se a gente já consegue pegar aqui, né? Amitou o look aí, vamos ver agora. Apertou aqui. Opa, a gente ganhou aí, galerinha. Com 10 giros nós ganhamos a arma aí. Você viu que eu gastei aí 27 tickets e mais aí diamantes pra pegar. 350 diamantes aí. O que você achou, galerinha? Coloca no comentário o que você achou sobre a arma aí, né? E tudo mais. Se você vai tentar ou não aí, galerinha. Vou apertar aqui. Ok. Abri a última caixa aqui, né? Temos um ticket aqui. Vamos lá ver como ela é, pessoal. Vou fechar aqui tudinho aqui pra mostrar pra vocês. Vamos aqui em armas, né? Coloca aí no comentário, pessoal, se vale ou não a pena você pegar. Dá pra colocar no lobby, olha só. Muito bacana. Olha só como é que fica no lobby aí. Então foi isso, galerinha. Espero que você tenha gostado aí. Não esquece de deixar o seu like se eu gostei. Se inscreva no canal e aperte o sininho pras novas notificações. Trouxe pra vocês aí a compra da nova arma aí, Royale. Muito braba demais aí, pessoal. Você pode compartilhar pra geral aí e você viu aqui no meu canal. Pessoal, o meu Instagram tá agora na tela aí pra você me seguir porque eu vou postar imagens dela lá no meu Instagram. Beleza, galerinha? Meu nome é Edu Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Fui! Fui!